Nessa altura do campeonato, os fãs já estão ficando muito chateados só de pensar na possibilidade que o Andrew Garfield e o Tobey Maguire não apareçam em Spider-Man 3 No Way Home. Entretanto, meus queridos nerds, novas fotos vazadas de um set de filmagens podem indicar que isso realmente vai acontecer. Veremos sim a trindade aracnídea vindo a aparecer em Homem-Aranha 3. Nesse vídeo de hoje, a gente vai mostrar para vocês essas fotos vazadas e comentar tudo sobre elas. Já chega então nesse vídeo deixando seu like e também se inscreve aqui no canal se por acaso for sua primeira vez aqui. Mas diz aí, nerd, você já fez isso? Então agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo! O hype para a possível aparição do Tobey Maguire e do Andrew Garfield está literalmente gigantesco. Todos os fãs estão muito ansiosos para ver esses dois Homem-Aranha retornando para o cinema. E não só para o cinema, mas também vindo a fazer parte agora do UCM. Esses dois heróis não vão voltar para ter continuidade dos seus filmes, não, nada disso. Eles vão voltar para ter uma participação dentro de Homem-Aranha 3 e eles vão estar ao lado do Homem-Aranha do Tom Holland. E essa vinda do Homem-Aranha do Tobey e do Homem-Aranha do Andrew são extremamente importantes para o futuro do universo cinematográfico da Marvel. E por que a gente diz isso? Bom, a gente diz isso porque agora a Marvel Studios quer caminhar para o multiverso, ela quer abrir o multiverso dela. E não existe jeito melhor, ou até mesmo personagem melhor, para mostrar essa introdução do multiverso que não seja o Homem-Aranha. O Homem-Aranha tem diversas versões que já foram apresentadas ao longo dos anos. Tivemos, por exemplo, a versão do Tobey Maguire que foi apresentada em 2002, depois de 2004 e o seu último filme foi Homem-Aranha 3 que foi lançado em 2007. E logo em seguida temos a saga Espetacular Homem-Aranha que teve como primeiro filme lançado lá em 2012 e o seu segundo filme, Espetacular Homem-Aranha 2, lançado em 2014. Ou seja, pessoal, a gente já teve versões anteriores do Homem-Aranha que já foram apresentadas para a gente. E agora a gente tem a versão do Homem-Aranha do Tom Holland. Só que eu sei que muitos de vocês, depois de terem visto o final de WandaVision, ficaram extremamente desapontados com esse negócio de multiverso. Ó Eric, WandaVision não abriu o multiverso do jeito que a gente queria. A gente queria ter visto o Doutor Estranho aparecendo e não, não teve nada disso. E sim, pessoal, eu tô com vocês. WandaVision não foi o que todo mundo tava esperando. Entretanto, é inegável que a cena pós-crédito fez sim uma pequena conexão com o multiverso da loucura do Doutor Estranho. Mas eu sei que o que vocês querem mesmo, não é conexão ali, conexão ali, vocês querem é vazamentos. Eu sei que é isso que vocês querem. E pelo que parece, de vez em quando, Homem-Aranha 3 acaba vazando alguma dessas coisas pra gente. Já tivemos algumas fotos do set de gravações de Homem-Aranha 3 que foram vazadas pra gente. Entretanto, muitas dessas fotos não mostravam nada demais. Alguns mostravam alguns detalhes muito mais específicos do traje do Homem-Aranha do Tom. E outras mostravam algumas cenas do Tom Holland junto com a Zendaya. E fora essas fotos e vídeos que foram vazados, a gente teve há um tempinho atrás os próprios atores e atrizes de Homem-Aranha 3 postando algumas fotos. A gente teve, por exemplo, o ator do Ned, o Jacob Batalon, que acabou postando uma foto em seu Instagram referente a uma cena na qual mostrava o Tom Holland e também a Zendaya. O Tom Holland postou uma foto na qual mostrava o trio, e a Zendaya também postou uma foto em seu Instagram na qual mostrava ela junto com o Ned e também o Peter. E junto com isso, a gente teve também a maior trollagem de todos os tempos, na qual mostrava cada um dos atores divulgando um título de Homem-Aranha 3. Só que aí, a gente percebeu que foi revelado pra gente, na verdade, que todos aqueles títulos eram falsos, e no dia seguinte a gente teve a revelação do título verdadeiro de Homem-Aranha 3, Spider-Man No Way Home. Ou seja, pessoal, a gente estava repleto de coisas falsas e também supostos vazamentos de Homem-Aranha 3. Tanto é que, eu não sei se vocês lembram, mas existiam algumas teorias, uma galera comentando que, na verdade, aquela foto na qual o Tom Holland postou junto com a Zendaya e o Ned, a gente conseguia ver atrás do Ned uma espécie de sombra. E essa sombra mostrava um certo penteado, e esse penteado era extremamente parecido com o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Aí todo mundo ficou falando, não, olha aí, na verdade, o Homem-Aranha do Tobey apareceu nessa cena e tudo mais, mas eu acredito que não. Tinha até gente comparando esse cabelo com o cabelo do Doutor Estranho, mas eu acredito que não, tudo aquilo era, na verdade, a sombra do cabelo do Ned, de um jeito, por um ângulo diferente, vamos dizer assim. Mas isso dá pra gente ver o quão os fãs estão loucos para verem o Tobey Maguire e até mesmo o próprio Andrew Garfield dentro desse filme, dentro de Homem-Aranha 3. Muitos sites e portais já estão até mesmo confirmando a presença desses dois. O Homem-Aranha do Tobey e o Homem-Aranha do Andrew vão estar sim em Homem-Aranha 3, de acordo com muitos e muitos sites. Tanto é que se você, por acaso, pesquisar agora, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, colocar lá no Google, elenco Homem-Aranha 3, você vai ver o Tobey e o Andrew dentro desse elenco. O próprio Google acaba confirmando pra gente que teremos o retorno dos ex-Homens-Aranhas nesse filme. E não apenas eles, mas a gente vê, por exemplo, o Jake Galehal, que viveu o mistério no último filme. A gente chega a ver o William Defoe, o Charlie Coz, o Demônidor, a Emma Stone. Vemos também a Mary Jane de Kristen Dustin, o Duende Verde de Dany Derham, J.K. Simmons e muitas e muitas outras pessoas que o próprio Google está confirmando pra gente. É claro que eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando pra vocês que a plataforma do Google não é uma plataforma de fonte confiável. Não é porque o Google está mostrando que esse vai ser o elenco de Homem-Aranha 3 que esse vai ser de fato o elenco de Homem-Aranha 3. Não, pessoal, a única coisa que o Google está fazendo é juntando todas as informações que estão falando sobre aquele filme e montando o elenco, meio que no automático, o próprio robô que está fazendo isso. Ele não tem consciência, ele não sabe verdadeiramente quem faz parte do elenco de Homem-Aranha 3. Só pra deixar bem claro aqui pra vocês. Por isso que eu achei bem esquisito quando eu vi o Dany Derham, o William Defoe, o Jake Galehal até faz sentido, mas outros personagens não fazem o menor sentido. O que a gente precisa de verdade agora são provas concretas de que o Homem-Aranha do Andrew e o Homem-Aranha do Toby estão de fato em Homem-Aranha 3. E é o que parece, pessoal, a gente finalmente teve isso. Meus queridos nerds, agora se preparem porque agora temos uma foto surpreendente mostrando que pelo menos um dos dois ex-Homens-Aranhas realmente estão em Homem-Aranha 3 No Way Home. O dublê do Andrew Garfield, o William Spencer, que acabou participando junto com o ator nas filmagens de Espetacular Homem-Aranha e Espetacular Homem-Aranha 2, acabou postando em seu Instagram novas fotos dentro de um set de filmagens. Só que calma aí, nerdizada, isso nem é o mais bombástico. O mais bombástico é que ele estava junto com o Greg Toney. E quem é esse cara, vocês me perguntam? Esse cara é nada mais, nada menos do que o dublê do Tom Holland. E sabe qual é a coisa mais da hora disso tudo e que deixa a gente com aquela pulguinha atrás da orelha? É que logo depois de algumas horas o ator diletou essa publicação que ele fez no Instagram. Ele deve ter muito percebido que, meu Deus do céu, acabei de revelar o bagulho mais bombástico da face da terra, tenho que deletar. A Sony ou a Marvel deve ter mandado uma mensagem pra ele falando, qual é, mano? É sério? Se o Tom Holland não dá spoiler, é você que dá? Agora é sim, vocês estão de tiração comigo, né? Aí ele falou, meu Deus do céu, tenho que deletar o bagulho e deletou, entendeu? Foi muito isso que deve ter rolado. Pô, Eric, eu não sei você, cara, mas talvez, pô, imagina, né? Talvez esteja rolando um encontro entre o dublês e eles acabaram se trobando. Talvez seja isso. Quem vier com essa desculpa é muito... Tipo, é muito descrente de tudo que eu tô falando aqui, de verdade, é muito. Porque, tipo, não era um encontro ou de ouro, todos os dublês estão lá. Você anda e você vê, tipo, o dublê do Vin Diesel. Não, não é esse tipo de encontro, tá ligado? Os dois estavam dentro de um set de filmados, eles não estavam simplesmente num encontro, não, nada disso. Eles estavam, sim, fazendo o trabalho deles de dublê do Andrew Garfield e do Tom Holland. Possivelmente, eles estavam fazendo cenas de ação, cenas perigosas. Então, já dá pra gente ter uma ideia que Homem-Aranha 3 vai acontecer algumas cenas de ação envolvendo os três Homens-Aranhas. Vai ter cenas de ação, vai ter porradaria, é isso que a gente quer ver, é isso aí, Marvel. Continuando esse caminho que tá bom. Eu não sei se vocês conseguem ver dessa forma nerdizada, mas podemos dizer que essa é, sim, a indicação mais concreta de que os antigos Spiders estão sendo escalados para Homem-Aranha 3 No Way Home. Ah, e como é que eles vão aparecer? Pessoal, o universo tá aí. A gente já tem, por exemplo, o Electro do Jamie Foxx. A gente tem também Alfred Molina retornando como Dr. Octopus. Dr. Estranho na trama de Homem-Aranha 3. Tem muita coisa aí que pode ser explorada. Essa foto do dublê do Andrew dentro desse set de gravações, junto com o dublê do Tom Holland, pode indicar que as coisas estão sendo preparadas. A gente vai ter, sim, diversas cenas de ação vindo por aí. Mas diz aí, nerd, o que você acha disso tudo? Você acha realmente que a gente vai ter o Aranha vs. Homem-Aranha 3? Eu quero que vocês deixem as suas opiniões e também, é claro, suas teorias referentes a isso aqui nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa like e se inscreve aqui no canal se você é novo aqui. Beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!